Música Está começando a sua TV Vitória Olá, este é seu canal de notícias Wellington 13, governador e almano senador 141 Música Nesta quarta, aconteceu o primeiro debate para senador Foi na TV meio norte E almano, o veim trabalhador deu um show de competência e firmeza Confira Eita veim que trabalha Creio que com a experiência vivida nesse estado Ao longo de 48 anos Conhecendo sua gente, seus problemas Conhecendo desde os cerrados, aos grandes vales O semiárido, conhecendo a região de Cocais e dos Carnaubais e também do litoral Creio que armazenei conhecimento do estado e de suas redes Para pleitear esse cargo de senador da república Quero ser um senador, não um senador político Mas quero ser também um senador técnico Um senador trabalhador Um senador que reúna as condições de representar bem o estado do Piauí Eita vem que trabalha Governador, eu estudei direito e uma das coisas que mais me empolgou foi a ciência do direito A federação e a organização do estado Ele foi prefeito, foi governador do estado E os convênios que faziam com o município Não repassavam os convênios, as obras realizadas nos municípios Eram realizadas pelo próprio estado Ferindo a autonomia municipal Essa questão das reformas Nas reformas tributárias Isso é um item dentro do pacto federativo Isso é uma coisa importante Mas isso é pontual Quando se fala na repactuação da federação do Brasil Uma coisa muito mais profunda Isso é apenas uma questão de transferência de recursos Que, como eu disse anteriormente, o royalties do petróleo vai resolver em parte Agora nós temos que tirar esta federação é da UTI E isso é preciso senadores que conheçam o direito Eita vem que trabalha E é inegável que a mulher tem sido violentada em todos os ambientes Apesar das conquistas que já conseguimos Ela tem sido violentada no lar Tem sido violentada no trabalho Tem sido violentada nas ruas Em espaços públicos Na minha administração Quase a metade daqueles que detinham cargos Era constituído de mulheres Então houve este avanço Os direitos são iguais O papel da mulher na sociedade É muito grande Eita vem que trabalha Nós queremos ser senador da república para representá-los Representar o estado Representar os municípios Representar as cidades E nos haver como senador da república Dentro dos nossos princípios morais, éticos e de bons costumes Ocupamos muitos cargos públicos Inclusive de prefeito de Teresina E queremos Usando a probidade A honestidade O amor E a cidade de Teresina E ao Piauí Queremos colocar a nossa energia A nossa disposição A nossa experiência A nossa vontade de continuar trabalhando pelo estado Como fizemos por Teresina É o mano O velhinho trabalhador Venceu o debate E mostrou que é o mais preparado Para representar o Piauí no Senado Junto com o Wellington governador E Dilma presidente E a cidade de Teresina